Aleluia! Contigo eu estou, e o teu Deus eu sou, é Deus que contigo fala assim, é Deus que contigo está a falar, Por que estás a sofrer? Por que estás a chorar? Quantos problemas para te resolver, Por que estás a sofrer? Por que estás a sofrer? Por que estás a sofrer? Contigo eu estou, e o teu Deus eu sou, é Deus que contigo eu estou, e o teu Deus eu sou, Não tem mais filhos, e o teu Deus eu sou, não tem mais filhos, e o teu Deus eu sou, Não tem mais filhos, o Senhor é contigo, e essa papai, o que vai vencer? Aleluia! Glória a Jesus! Eu sei que você é claro Mas não se esqueça Que forte eu sou Você é limitado Eu sei que você não tem forças As forças que eu posso te dar Por isso não se desespere Eu estou contigo E vitória alcançará Não temas, não temas, filhos E contigo eu estou E o meu Deus, eu sou E o meu Deus, eu sou Não temas, não temas, não temas Não temas, não temas Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais É a mensagem que eu deixo a você Que tema Senhor, precisa de você É a mensagem que eu deixo a você